2 milhões de doses dá para cobrir a grande maioria dos grupos de risco. O que pode ser mais difícil neste momento é o acesso ao próprio centro de saúde, mas a vacina vai continuar a ser administrada e nós vamos, nós neste momento já temos 1,8 milhões de doses entregues nos centros de saúde, no total estimamos que cerca de 1 milhão e 300 mil, portanto ainda temos meio milhão para ser administradas e vamos receber a última tranche no final de novembro, princípio de dezembro. Estamos a tentar antecipá-la um bocadinho e ainda nos falta receber as últimas 270 mil. Se me perguntar como há uma grande procura se algumas pessoas vão ficar sem vacina, é óbvio que sim, basta fazer contas. Nós temos mais pessoas nestes grupos etários e grupos de risco do que aquelas vacinas que o país conseguiu comprar, mas isto tem a ver apenas e só com a disponibilidade de vacinas que havia. As produtoras a nível mundial não sabiam que íamos ter uma epidemia de Covid e as vacinas são sempre, enfim, fabricadas, encomendadas, programadas com antecedência. Nós agora temos que começar a reservar e a comprar as do ano que vem. A gripe é uma doença sazonal, todos nós sabemos e a primeira coisa que caracteriza, num ano normal, não num ano que estamos a viver atípico, a atividade gripal é o tipo de vírus que aparece em cada ano. Eles não são todos iguais e dentro de cada tipo ainda há estipos diferentes, mas o tipo de vírus determina logo à partida se vamos ter uma época gripal potencialmente difícil ou não. E nós neste momento ainda sabemos muito pouco de qual vai ser o vírus que vai circular no hemisfério norte nesta época. O que aconteceu no hemisfério sul, sobretudo em países muito desenvolvidos, como a Austrália, que tem um ótimo sistema de vigilância, é que é óbvio que as medidas que serviram para diminuir a propagação da Covid acabaram por servir para diminuir a propagação da gripe e dos outros vírus respiratórios, o que é uma boa notícia. Portanto, nós este ano, além de termos vacinado mais pessoas, o Serviço Nacional de Saúde, como sabem, conseguiu um pouco mais do que 2 milhões de doses de vacinas, a somar às cerca de 500 mil o setor privado, portanto cerca de 2 milhões e meio de pessoas ficaram com a sua vacina administrada, ou ficarão, a campanha ainda está a decorrer. Por outro lado, estas medidas que são, de facto, medidas barreira para a transmissão, a pessoa tanto dão para a Covid como para a gripe, como para os outros coronavírus, e portanto as minhas expectativas, e espero que se venham a confirmar, é que a nossa época da gripe em Portugal seja parecida com a da Austrália, que tenhamos um efeito positivo na epidemia da gripe e dos outros vírus respiratórios. Portanto, essa é a expectativa que eu tenho. Agora, vale o que vale, porque é uma expectativa, que tem como exemplo os países do hemisfério sul, onde as medidas de proteção para a Covid acabaram também por proteger em relação à gripe. Isso aliado à maior vacinação este ano, portanto não estou à espera de uma época gripal, enfim, daquelas piores. Enfim, tenho expectativas bastante positivas, mas com os vírus nunca se sabe.